Podes ficar naquela. Vamos embora. Vai, vamos embora. Estou pronto. Estás? Estou. Vamos falar de saúde mental. Certo, vamos lá. Queres falar de quê? Do que quiseres. Eu vou ser monossilábico. Tu fazes uma pergunta complexa e digo Sim. Não. Não. E tornas esta entrevista muito mais interessante. Vamos a isto? Vamos lá. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Demo para Isto. Hoje com o grande Fernando Alvim, em direto dos estúdios da Antena 3, da RTP. Alvim, muito, muito obrigado. Olá. É quase uma troca de galhardetes. Semana passada trocámos aqui um bocadinho os papéis. Hoje faço eu aqui um bocadinho o papel de entrevistador. Estás aqui hoje porque em algum momento da tua vida, ao longo destes vários anos que são para a equipe 25... Estive internado, não é? Estive internado com problemas mentais e estou aqui. Não sei, não sei. Foi? Por acaso, há uma coisa curiosa que acontece muito no programa que eu apresento na rádio, que é a prova oral para as pessoas que não ouvem eventualmente, ou que não conhecem e deverão existir muitas, que é, nós com frequência fazemos programas sobre saúde mental. Deve ser assim, em termos de saúde, a saúde mental é claramente o tema que mais vezes surgiu no programa. Porquê é que eu o faço? Não sei bem, mas eu acho que talvez para combater o estigma que eu acho que ainda existe em relação à saúde mental, basta alguém dizer que é pá, fui ontem ao meu psiquiatra e tu, é pá, este cara anda no psiquiatra. E eu acho que há cada vez mais pessoas a assumirem-no e eu acho que ao fazerem-no eles estão de facto a ajudar a combater esse estigma que vai existindo. Outro dia lia uma entrevista do José Avilés no Expresso em que ele confidenciava que a psicoterapia tinha mudado a vida dele e que tinha feito durante vários anos e o problema é que tu olhas para o José Avilés ou várias outras pessoas e dizem, pá, mas esta pessoa tão confiante, como é que precisou de psicoterapia? Que problema é que ele tem? Mas eu posso dizer assim, olha, a perceção que eu tive depois de ler a entrevista dele foi, bem, grande coragem ao assumi-lo num jornal como ao Expresso, ou onde quer que fosse. E começas logo na base, aliás, vocês vão notando isto e tu, neste meio audiovisual, vais estar percebendo da rapidez dos conteúdos que vão existindo, da quantidade de informação que vai à venda. A nossa própria vida é um bocadinho aqui a mil e parece que ou nos formatamos tudo em automático ou de um momento para o outro a nossa cabeça começa a dar aquelas campainhas. Não sei se te aconteceu alguma vez. Ah, uma vez. Foi a única vez que eu fui a um psicólogo e fui muito movido pela curiosidade. E na altura já foi há uns valentes anos, há cerca de 10 anos. E eu também queria tentar perceber de que forma é que eu conseguiria entender melhor. Mas a verdade é que foi uma única experiência e eu não fiquei muito fã, mas se calhar podia ter dado mais tempo. Eu não dei mais tempo. Foste uma única ação. E eu acho que sou, como direi, eu acho sempre que não preciso. Acho sempre que não preciso, que conheço bem o meu cérebro, que está tudo bem, não sei o quê. Mas se calhar estou completamente errado. Não é uma coisa que eu diga, ah não, taxativamente, nunca vou fazer uma coisa dessas, acho que isso é tempo perdido. Acho que não. Acho que todas as pessoas que eu conheço, essa é que é a grande verdade, todas as pessoas que eu conheço, pessoas do meu grupo de amigos, pessoas que não são do meu grupo de amigos e que confidenciam isso, todas aquelas que tiveram experiências de acompanhamento por parte de um psicólogo, de um psiquiatra, deram-se bem. E psicoterapia quer ser uma coisa muito dura e deram-se muito bem. É engraçado, tu usas muito essa palavra, psicoterapia é essa questão quase muito dura. Achas que as pessoas têm muito essa fantasia que é uma coisa muito, para já, que é uma coisa duradoura ao longo do tempo. Não, mas quem faz psicoterapia faz durante anos, não é? Aliás, as psicoterapeutas são obrigadas, eles próprios, a fazerem durante anos de psicoterapia, não é? Exatamente. Não era algo que tu te arriscavas, por exemplo, a fazer. Como tu próprio disseste, tiveste uma primeira experiência, uma consulta e se calhar também foste lá porque à descoberta de algo... Eu fui à descoberta de algo, sim, mas estava à espera de algo diferente. Na hora. Talvez. Talvez. O que é uma estupidez. Claro que na hora nunca... Aliás, um dos nossos objetivos também é passar um bocadinho esta imagem que, ao contrário da saúde física, a saúde mental, para ser resolvida. Um conjunto de comportamentos não se mudam de um dia para o outro. É um alvim que está formatado a fazer determinadas coisas. Só o passado um tempo é que... Eu uso uma tática. A tática é esta. Sempre que eu estou com um problema qualquer, a este nível, uma insegurança, uma questão que o meu cérebro pode levantar, eu faço um programa dedicado a essa temática na prova oral. E as pessoas pensam que eu estou a falar sobre um livro e tal. Na verdade a revelação. Mas na verdade o que estou a falar é sobre mim próprio. E que programas e que tem aparecido? Eu acho que todos os psicólogos, psiquiatras que existem, que têm feito um trabalho, têm livros editados... Eu lembro-me de entrevistar o Coimbra de Matos e essa entrevista demorou duas horas. Para o Baral tem uma. Portanto, demorou duas horas. E depois disso que o Coimbra de Matos ainda regressou outra vez. E depois levei o Coimbra de Matos à televisão também. E é das nossas entrevistas mais longas do Deu-me para isto também. Do Coimbra de Matos. É. O Coimbra de Matos é incrível. Ou seja, tu andas sempre a entrevistar técnicos. Olha... O Alvin, propriamente dito, foge aqui um bocadinho. É um tema que é querido mesmo para... E tu procuras perceber um pouco mais... Mas nunca tiveste aquela curiosidade. Trago sempre a organizadora do Festival Mental. Ana Pinto Coelho. Ana Pinto Coelho, que é incrível. Uma grande amiga. Faço sempre programas a propósito do Festival Mental. Onde ela traz outros convidados do Festival Mental. É algo que te desperta, não é? É algo que te fascina. É. E depois... Não só me fascina, não é? Nós compreendermos o nosso cérebro como... Eu acho que as pessoas que estão a ouvir o programa, seja eu de rádio ou de televisão, ficam mais atentas porque fala-se pouco de saúde mental. Sabes que isto não tem nada a ver, mas... E daí tem a ver. Eu trabalho para a função pública, para uma estação pública, para uma televisão pública, para uma rádio pública, há cerca de 17 anos. E quando me perguntam... Ah, quando é que te sentes verdadeiramente a fazer serviço público? Eu sempre em várias ocasiões. Mas eu não estou a pensar... Não estou a fazer um programa a dizer... Eu estou a fazer serviço público. O que eu tenho que ter é uma responsabilidade por estar tanto numa rádio como numa televisão que pertence ao Estado. E acho que tenho gozado de uma liberdade fora do comum até, não é? Porque eu sou aquilo que se chama um jabardo. Eres um outsider. Eu sou um outsider. Os pessoas ficam assim... Mas como é que tu consegues fazer isso? Eu acho que há uma finíssima linha que eu consigo percepcionar e que consigo nunca ultrapassar. E isso é bom. Porque é que tu podes fazer tudo e dizer a reverência. Mas ela é uma finíssima linha. Ok. Se não ultrapassar isso não há problema. Eu acho que nunca o ultrapassei. Isso não deixa de ser curioso porque, eu falo por mim, enquanto vou conhecendo um pouco mais ultimamente, há muito esta imagem, e desculpa o termo que eu vou utilizar, do Alvin Comediante, o Alvin Palhaço. E a sensação que nós vamos ter, vamos tendo, por exemplo, tu tiveste essa oportunidade de ver a entrevista do Gelo, é que para além deste Alvin comediante, eu pelo menos acredito... Uma pessoa séria. Eu acho que todos nós temos... Vamos cá ver... Eu gosto de divertir pessoas. Essa é a minha função. Agora, tu não estás à espera que a Teresa Salgueiro esteja sempre a cantar, não é? Eu acho que há duas partes dentro da nossa vida. Óbvio. Há uma parte... É o personagem. Não é bem o personagem, mas eu sou muito... Assim. Sim, sim. Eu sou muito assim. Estás a ver? Eu não sou tímido em casa... Não é por estar na entrevista, mas o Alvin recebe-nos sempre. Claro. Agora, há uma coisa que é, obviamente, numa situação de entrevista, eu estou com a luz verde ligada, não é? Eu sei que vou estar aqui a falar... Podes não acreditar, mas eu gosto muito mais de estar calado do que de estar a falar. Agora, eu não vou estar calado nesta entrevista, estás-me a entrevistar. À partida, tenho que falar. Mas há pouco eu acabei por não concluir aqui o que estava a dizer, que é, eu quando me sinto, verdadeiramente, a fazer serviço público é quando falo sobre sexo. E a prova oral até é conhecida como o programa que fala muito sobre sexo e não sei que vai parar tudo sobre sexo e tal, nós falamos muito sobre sexo. Para começar, adoramos sexo, ok? Os apresentadores do programa, eu penso que eu acho que, maioritariamente, as pessoas no mundo e os ouvintes em particular daquele programa. Portanto, o facto de falarmos de uma forma livre e descontraída sobre a temática, sem aquela opção que muitas vezes o sexo tem, torna desde logo as coisas diferenciadoras. E depois eu acho mesmo que as pessoas, normalmente no seu cotidiano, não falam sobre sexo. As pessoas têm em mente que as conversas possam ser desexitantes ou que pode ser um turn-off. Estamos no século XXI, mas com conversas, se calhar, ainda há assuntos do século XIX que não podem ser falados, o sexo, a saúde mental, as temáticas dos doidos e dos malucos. Está tudo muito em caixinha e fazendo um bocadinho a ponte novamente para a saúde mental. Na saúde mental também damos aqui três palmadinhas e diz, não, estás triste? Mas isso não faz sentido nenhum. Anda a beber dois copos que isso passa. Esquece isso. É muito curioso que eu tive uma depressão quando tinha 25 anos. Não foi uma depressão muito grave, mas foi uma depressão. E demorou ainda a passar dois anos. E a verdade é que... Resolvida por ti sem ir a qualquer tipo de... Eu fui um médico e inicialmente ele percebiu o que é que eu tinha. Era uma depressão muito provocada pela ansiedade que eu estava a viver. Eu estava a viver possivelmente um dos melhores períodos da minha vida. A depressão pode muitas vezes ser uma coisa silenciosa. Porque tu não falas daquilo a ninguém. E na verdade eu não falava daquilo a ninguém. E eu parecia o homem mais feliz do mundo. Neste caso o rapaz. Mas na verdade é que depois eu chegava a casa e não queria falar com ninguém. Não atendia os telefones e não sei o quê. Mas quando eu saí de casa eu era outra vez uma pessoa completamente... Aí sim existiam duas pessoas. E uma das coisas que eu me lembro é que quando ia comprar medicamentos à farmácia, o farmacêutico... O farmacêutico é muitas vezes uma das pessoas mais importantes da nossa vida porque ele sabe o que é que está a passar contigo. quando os outros estudos não sabem. Naquele caso, que era uma coisa muito delicada... Quando tu dizes que quer levantar esta receita, ele sabe exatamente o medicamento. Claro, claro. E ele sabia exatamente o que é que eu estava a fazer. E lá está. E eu via-me sempre muito alegre e não sei o quê. Eu chegava à farmácia e não sei o quê. Pufa, não alvim. Aliás, eu tentava ir sempre àquela farmácia para que mais ninguém... E curiosamente a farmácia tinha mais que um funcionário. Eu tentava que fosse sempre aquele para que ninguém mais soubesse a farmácia. Obviamente que ele depois iria comentar. Não sei. Não sei se ele iria comentar ou não, mas eu tinha a esperança que ele não fizesse e eu queria que só ele é que soubesse. E o que ele me dizia muitas vezes, ou pelo menos das primeiras vezes, ele dizia, epá, não faça isto, tome-me uns copos, vá sair e não sei quê. Eu disse, pois, mas é que eu preciso disso. Eu preciso disso. Mas a cena de mamas é tomar uns copos. É que... Como é que um farmacêntico diz isto? Não é? É uma coisa muito séria, não é? Mas ainda está muito associada esta questão e às questões da saúde mental esta imagem de que tu não podes fazer. Antidepressivos, ansiolíticos... Claro que todos nós, enquanto técnicos de saúde, evitamos ao máximo, ninguém livre e espontâneo em vontade fica contente por alguém de tomar uma medicação, seja ela da ordem física, seja ela da ordem mental. Mas em relação à saúde mental há muito esta ideia, pois tu vais vendo nos filmes que é se eu tomar isto vou-me começar a babar, vou dormir três noites seguidas... E se calhar tu na altura experienciaste isso de uma maneira diferente, não? Sim, sim. Para começar, aquilo foi tão diferente que o médico de então... Ele disse, é pá, você sofre aqui de ansiedade, você está aqui com problema... E ele disse, vou-lhe aqui, receitaram-nos os ansiolíticos. A palavra antidepressiva ele nunca me disse. Ele nunca disse, você está com uma depressão. Mas era aquilo que eu estava a sofrer. E na verdade eu andei durante um ano e tal a tomar aqueles medicamentos na boa e de repente eu estou num jantar com uma série de médicos e eles vêm-me a tomar um ansiolítico ou um antidepressivo, não é? Lembro-me o nome. Lembro-me, lembro-me, era Zoloft. Zoloft, é um antidepressivo. É um antidepressivo. E eu digo-lhes assim... Ah, então o que é que estás a tomar? Estou a tomar isto, estou a tomar um ano e tal, vai porreira e tal. Os ansiolíticos e assim... Ah é, então deixa cá ver. E eu mostro-lhe lá o Zoloft. E eles dizem-lhes assim... Um, o que é que me estava a acontecer e o que é que tinha. E pronto. Depois eu tive que fazer muito rapidamente. A partir desse jantar muito rapidamente tentei fazer o desmame daquilo. a perceber que aquilo poderia provocar-me ali a algum tipo de dependência. E isso sim preocupava-me. E bem, foi uma luta interna. Aquilo não foi uma coisa fácil. E sentias que ao longo desse tempo o medicamento, pelo menos na parte, neste caso, da tua ansiedade, se calhar do teu próprio humor, tendencialmente mais depressivo, como tu disseste, sentiste alterações ao longo desse ano? Na verdade há que dizer o que não senti. O que eu senti é que os medicamentos estavam a atuar e bem. Mas depois faltava outra parte. O que acontecia quando comecei a tirar, não é? A tentação era muito grande de voltar. E portanto eu olhava sempre para aquela caixa de medicamentos como a solução para os meus problemas. a solução, eu diria, mais fácil. E... Sentias que nessa altura havia aquele receio de deixar-te parar isto. Todas as ideias mais... dar-te mais... Mais negativas. Eu não tinha ideias negativas. O que eu tinha uma tendência era a isolar-me muito rapidamente. Mal deixar-se de estar no domínio público. Sim, sim. Portanto tentava, evitava ao máximo sair e queria basicamente estar em casa. Acontecia de casa. Era para comunicar. E aí era um homem totalmente diferente. Isso foi entre os 25 e 27 anos. Que colidiu, curiosamente, com a fase de descoberta. Talvez tenha sido essa pressão. Era a fase em que as pessoas estavam a descobrir-me pela primeira vez. Talvez essa responsabilidade. Não sei, não sei. Pode ter acontecido... Também vivia só quase para o trabalho. Porque eu estava na rádio, estava na televisão. Era tudo ao mesmo tempo. Na altura estávamos a fazer um filme. Eu fazia. Para tu teres uma ideia de como é que a minha vida nessa altura era... Já há vários anos, portanto... Eu era. Eu fazia. Eras DJ? Não. Não só era DJ. Isso depois acompanhou-me para o resto da vida. Mas eu nessa altura fazia um programa na rádio comercial entre as 10 e as 2 da tarde. E depois pegava na moto e ia fazer o curto-circuito que era entre as 4 e as 7 da tarde. Portanto, imagina. Eram 7 horas a falar. Tinhas ali um intervalo de 2 horas. E foi quando o curto-circuito teve o verdadeiro boom. Que a equipa eras tu. O Unas. O Unas. Rita Mendes. Não sei sobre o lugar aí e depois entra. Sim, sim, sim. Foi incrível nessa altura. Não deixa de ser curioso isso. Porque quem vê e quem visse o curto-circuito achava que esta malta está completamente em altas. Maravilhoso. E ao fim desligava as câmaras. Mas imagina. Eu nunca comentei isto com o Unas. Nunca comentei isto com o Nogueira. Na verdade nunca comentei isto com ninguém. Mas eu estava a passar isso. Sim, sim. E depois percebi que ia ficando melhor. Lá está. Porque não é ser assunto tabu. Mas é sempre aquele assunto. Tu dizes. Ah, eu consigo resolver isto. Deixem estar. E se calhar lá está. Ninguém no teu círculo de amigos. Não sei. A família foi-se dando conta de... Sim. Também não comenta com a minha família. Mas a verdade é que eu tinha medo porque é que eu não fazia isto. Eu tinha medo que as pessoas me tratassem de uma forma diferente a partir daí. Sei lá. Com alguma espécie de condescendência. Coitadinho. Coitadinho. Vamos agora tratar. E eu queria que as pessoas me tratassem exatamente da mesma maneira. Tipo, como maluco eu sou. E isso aconteceu sempre. Portanto, a minha depressão foi muito leve com aquelas que eu vejo e percepciono. Eu tenho muitos amigos e amigas que já tiveram uma depressão. E eu sei bem o que é que é uma depressão grave e séria. Portanto, quando na agenda do dia estão casos como o da Raquel Tavares, eu percebo o que é que pode estar na origem de uma decisão daquelas. Mas, desculpa, desculpa discordar contigo. Só num único ponto quando tu dizes que a tua depressão é menor do que, por exemplo, na agenda do dia da Raquel Tavares. E nós costumamos fazer muito isto no nosso trabalho que é uma depressão é um problema. Não há uma... Exato. Porque de alguma maneira eu percebo as tuas palavras que é e a minha depressão comparada com a fome em África, não é? Se conseguires fazer esse exercício, se calhar para ti será menor e isso de alguma maneira te ajuda. Mas o que é a realidade é que se esse era o teu problema, é o teu problema e tem que ser trabalhado e vivido como o teu problema. Não é entrar neste discurso se calhar do coitadinho, ai agora o Alvim está muito em baixo, temos que lhe mandar mensagens todos os dias, temos que lhe dizer, Alvim anima-te e se calhar era isso que tu tinhas algum receio, não é? Porque depois deixavam de ver o Alvim, se calhar o Alvim era aquela pessoa que chegava e enchia ao estúdio e olá malta e ainda hoje, não é? Sim, sim. E eu acho que se soubessem desse problema na altura, e esse era o meu medo, as pessoas diziam, oi, estás bom? E já era diferente. Uma louca, não sei o quê. Ou então eu disse assim, não precisas disfarçar Alvim. Se estás triste, podes desabafar e tu não. Eu tinha mesmo medo disso. Era desse medo. Isso é ótimo. E é ótimo expressares isso e falares isso porque tanto tu como milhares de pessoas sentem isto. que é, eu agora não posso dar a minha parte fraca, não é? Por exemplo, há trabalhos que tu lidas com o público e tu tens de estar bem disposto. Se estás a animar uma festa e és o DJ, não vais? É mal, está tão, está tudo bem. Eu lembrava muitas vezes isso que era, ia a animar uma festa e, sei lá, às vezes estava a animar a festa e eu dizia assim, se estas pessoas soubessem o quanto eu precisava era que me animassem a mim. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Alguém suporia que a Raquel Tavares, no meio dos seus concertos, iria a fugir para o Camarim a chorar ou no final. Ou o Jim Carrey, não é? Que é tão conhecido. Muitos comediantes, muitos comediantes. O que é que sabes? Os comediantes têm muito... Já falei disso muitas vezes com o Marco Horácio, com o Raminhos... Aliás, tu entrevistas muitos comediantes neste programa. O que é que se parece? É impressionante. De olho para isso. Tu gostas de medias? Ok. Porque as pessoas depois têm, e se calhar foi com essa ideia que tu fizeste esse início muito curto de terapia, que é, agora diga-lá o que é que eu tenho que fazer. E o nosso trabalho é completamente diferente, que é levar-te a perceber o que é que se passou, o que é que se passou, o que é que queres mudar, o que é que estás disposto, o que é que estás a sentir neste momento, e fazer um trabalho ao longo. As pessoas querem resultados imediatos, e o que também falo, e basicamente, mais do que perceberem o que é que passou, as pessoas querem saber o que é que se passou, mas as pessoas estão convencidas de que elas talvez conseguem resolver o problema, e às vezes não conseguem. E o Alvin foi empurrando isso ao longo de anos, neste caso dos 25 aos 27, e ninguém soube, e ninguém precisava de saber, porque ele lá ficava no seu mundinho, que era só, é hora do curto-circuito, vamos embora, 3, 2, 1, está a gravar. Ah, eu tive um bocado de sorte no meio disto tudo, acho que tive bastante sorte, confesso-te. Eu dizia muitas das vezes, talvez tenha sido a resposta que mais vezes dei, que é, é bem, eu não tenho tempo para ter uma depressão. E há muita gente que diz isto. Eu não tenho tempo para estar-te triste. Sim, mas a verdade é que eu acho que, primeiro, a depressão não escolhe-se, se tu tens tempo ou não, para ela, não é? A depressão entra-te. E a verdade é que a minha vida agitada, os meus amigos, a forma como eu sempre tive muitas coisas para manter a mente ocupada, ajudou-me a sair dela. Eu tenho a certeza disso. Isso ajudou-me. O facto de, eu muitas vezes, eu usava uma regra que era, eu contrariava sempre o meu cérebro. Porque o meu cérebro dizia-me sempre para não sair, para ficar em casa, para isolar-me. E eu dizia assim... E não é com isto que não estamos a dizer que ao vim ouvir vozes. Claro. Faz mesmo parte desses momentos. Mas nesses momentos o nosso cérebro diz-nos exatamente o contrário que é. Então fica aí na cama. E tu podes tomar medicação, podes fazer terapia, mas se não houver aqui quase uma vontade interior de haver aqui uma mudança, não é? Se calhar... Eu tinha um amigo meu que teve uma depressão enorme que ele não conseguia levantar-se. Isto era uma depressão mesmo. Ele ficava dias na cama. Essa era a séria. Essa era a séria. Ele ficava dias na cama. E tu dizia assim... Uau! Como é que isto... E se calhar estava tudo bem há 3 meses atrás. Sim, estava. Como é que aquilo aconteceu? Nem sequer sabia que uma depressão podia fazer isto. E pode. E nós que estamos deste lado e que vamos fazendo aqui o demo para isto, não vamos tendo a ideia de que vocês, vocês, figuras públicas, pessoas com maior exposição, pelo menos audiovisual, que possam ter estes problemas, não é? Parece que está tudo bem. Alguma vez. Lá vim. Nunca. E esse grande maluco... Olha lá. A Madonna cancelou um concerto ontem. Foi notícia. A justificação que a Madonna dá é que tem que saber ouvir o meu corpo. Se calhar foi a cabeça dela também, não é? Sim, claro, claro. Mas as pessoas já estão lhe dizendo... Obrigadinha, Madonna, não sei o que estas, não é? Tramaste-me a ouvir... Mas tem que perceber que ela para cancelar um concerto, sabendo dos problemas... Ok. Ela de certeza que pensou nisto. Ela para ter cancelado. É porque algo muito grave estava ali a acontecer, não é? E nós passamos muito esta mensagem de ouvir o corpo, ouvir a mente. Perceber quando é que temos que parar. Tu estás numa vida que hoje em dia estás a mil agora. Hoje estás aqui. Agora aqui vais dar outra entrevista e depois vais fazer outro programa. E andamos aqui nesta roda viva que se não conseguimos ouvir, não é? E conseguir parar, andamos aqui muito misturados. Uma última mensagem, Alvim, para as pessoas que ouvem lá em casa. Sou pessoa de mental. Eu acho que... Eu costumo dizer muitas vezes que em relação a várias coisas que é... Eu acho que todos nós temos uma obrigação, parece-me... Detesta a palavra obrigação, não é? Temos uma... Bem, somos responsáveis por combatermos o estigma que possa estar associada a questões como, por exemplo, esta que estamos a falar agora. A saúde mental. É justamente ao falarmos, ao assumirmos os nossos problemas... Sei lá, eu gostei de estar aqui a assumir que tive uma depressão quando tinha 25 anos. Não é a primeira vez que eu faço, mas não é uma coisa que falo assim muitas vezes, não é? Mas já o assumi e falo abertamente sobre... E por isso não precisamos pôr musiquinha por trás ou alguma coisa que puxasse mais à lágrima. É uma coisa... Claro que não ficamos contentes porque não queremos que as pessoas tenham esse tipo de problemas, mas é uma coisa natural. Na semana passada estavas a jogar a bola e podias ter feito um entorce, tal de qual. O que é que é diferente na saúde mental? Eu acho que é isso. Acho que todos nós temos essa responsabilidade. Com programas como este, no nosso cotidiano, partilharmos aquilo que sentirmos e sobretudo combatermos uma questão, um estigma que está associado a uma questão que me parece absolutamente essencial para todos, que é a saúde mental. Eu acho que não podemos fechar da melhor forma. Alvim, foi um grande prazer conhecer um bocadinho mais do Alvim no Deu-me Para Isto. Perceberam que não precisamos... Eu também gostei imenso. Vou agora para o meu psicólogo, mas... Não, acho que não. Se um dia tiver de ser... Podemos ter bons contactos. Se eu precisar, tenho certeza que tenho. Olha, conheço a pessoa certa. Não pode ser o Coimbar de Matos, que eu já conheço Coimbar de Matos. Mas não é preciso... Se tiver um problema mental, a sério, tipo... E se não tiveres um problema mental, se quiseres descobrir um pouco mais sobre ti, porque às vezes a terapia, temos muito esta ideia que só no limite é que recorremos a um técnico. Podemos fazê-lo de uma forma de nos descobrir, de perceber o que é que nos vai inquietando, sem propriamente ter uma tristeza aprofundada. Espera, eu sei que a entrevista já acabou, mas só uma última ideia. Que é, da mesma forma que há aquela coisa de... Devemos ir ao dentista anualmente para um check-up, para ver se está tudo bem... Vamos ao psicólogo. Porque não haver... Portanto, o Estado dava um cheque... Estas a ver? Um cheque de uma consulta para o psicólogo anual. É uma questão. Acho que é melhor fecharmos com esta questão. E fechamos assim. Com o próximo convidado em breve do Deu-me para Isto. Alvim, vamos lá mais cinco. Muito obrigado. Em direto da RTP, vamos mandar o Alvim embora. Vamos-lhe deixar viver os seus momentos Deu-me para Isto. Até muito em breve com o próximo episódio. Vamos a isso. Está feito. Pronto. Tchau. Tchau.